Obrigado por virem. Obrigado por receber a gente. Conta um pouquinho, né? Vamos começar pelo começo. Eu ouvi várias entrevistas já, principalmente de você, e a galera sempre pergunta como você começou no cross, como foi a sua trajetória. Conta um pouquinho pra gente, como vocês se conheceram. Eu queria saber se o crossfit veio antes ou depois de vocês se conhecerem. Exato. O crossfit veio depois da gente se conhecer. Depois? Ah, junto. Eu era personal da Marcele. Ah, eu sempre dou certo. Eu sempre pego aluna. Não, é mentira. Bruna, não. Não tem nada disso. A Sel, ela era minha aluna e, na verdade, foi uma história muito louca porque uma aluna minha de personal falou assim, ó, eu vou te apresentar uma aluna que tá vindo de Salvador e ela vai... e ela é linda, mó gata, você vai adorar. Mas ela tem namorado. Eu falei, pô, eu não pego aluna, não tem essa. Tranquilo, eu sou profissional. E aí a Marcele apareceu e falou, nossa, gata mesmo. Mas ela tinha namorado. E aí a gente começou a treinar e aí um dia eu fui pra Salvador pra curtir o carnaval. Primeira vez em Salvador. Falei, vou curtir o carnaval. E fui com um amigo meu. A gente foi pra lá e a Marcele era minha aluna e ela falou, ah, vou te apresentar a cidade e tal. Só que eu não sabia que ela tinha terminado com o namorado já. Você já tava com segundas intenções, Marcele? Eu já tava, mas... Ah... Você nunca perguntou? Ah, mais ou menos, né? Eu acho que pela resposta, sim, né? Aí foi isso, ela me apresentou, Salvador. Falou charme, né, gente? Por completo. Completo. E aí a gente começou a namorar. E aí depois veio o crossfit. E aí você ficou com todo o carnaval de casalzinho? Foi? Porra. Fiquei. Ah, eu fui em Salvador. Aproveitei o carnaval. Eu fui no carnaval em Salvador. O Carlos, ele ainda pegou o mototaxi e foi me ver em casa. Eu? Ela. Ah, fica aí, meu. Ou puxa pra você também. Como é que é? Ele foi, ele pegou o mototaxi. Ele pegou o mototaxi e foi em casa me ver. Então ele largou o que ele tava fazendo pra ir pra lá. Olha só, Marcele. Eu tava... Eu fiz direitinho, gente. Você tem que valorizar, Marcele. Você tem que valorizar, porque eu tava no esquema muito VIP no carnaval de Salvador. Eu também, meu filho. Eu tava com acesso a todos os camarotes. Eu tava VIP. Ah, eu também. E eu peguei o mototaxi pra ir te ver. Pois é. Aí o mototaxi, ele falou... Eu perguntei, você me leva lá se tá bem? Ele falou, tô bem. Ele largou a cerveja e pegou a moto. Então, presta atenção. É, exatamente. Mas aí, então foi isso. A gente começou a namorar e aí, namorando, eu levei ela pro crossfit. Porque eu conheci o crossfit quando eu era personal lá na Riboc, aqui em São Paulo. E a gente já trabalhava por uma linha de mais treinamento funcional. Desculpa, peraí. Eu perdi. Aonde você trabalhava? Na Riboc Sports Club. Ah, eu queria ter perguntado isso. Você conheceu ela lá? É, na Riboc. Isso. E o Vander, que é meu sócio na 79, tinha sido meu chefe na sala de musculação e a gente era personal junto lá. A gente trabalhava só como personal. E a gente trabalhava nessa linha mais funcional. E a gente queria saber mais sobre o treinamento funcional. E a gente viajou pros Estados Unidos em 2010, acho que foi, pra fazer uma conferência de treinamento funcional. E lá, todas as aulas, o pessoal falava mal de um negócio chamado crossfit. Que a gente já tinha ouvido falar, mas a gente não sabia o que era direito. E todo mundo falando mal, porque fazia pull-up, todo desengonçado, que levantava peso, tudo errado. É daquele MHP que você foi? MHP? Não, era do Perform Better, que é uma empresa lá nos Estados Unidos que vende um monte de produto de treinamento funcional. E eles fizeram uma conferência. Então, tinha vários nomes do treinamento funcional lá, dando aula, e todo mundo falando mal do crossfit. O cara, eu fiz o curso da Core em 360 também, falavam muito mal, assim, do crossfit. Então, se eu não me engano, é MHP mesmo, que eu fiz pela competition e também os caras só dessa. E aí, a gente ficou interessado, na verdade. A gente falou, que negócio é esse? Que negócio é esse? Que os caras estão mal, assim, eu quero saber. E o pior, o pior de tudo é que a gente saiu da conferência e a gente tava lá em Los Angeles, a gente foi pra... Tava indo pra praia, pra Malibu, e a gente passou na frente de uma crossfit. Crossfit LA. No caminho, tava essa crossfit. A gente falou, meu. Marketing, não tem marketing negativo, né? É, falei mal, mas falou ruim. Só foi lá vendo, pra ver. É, mas foi terrível. A gente parou na crossfit LA e a gente chegou lá, tava o coach escrevendo na lousa, os alunos aquecendo e, na nossa visão, tava aquecendo tudo errado, né? A gente não sabia o que eles estavam fazendo. E aí, a gente chegou no cara e falou assim, pô, a gente é do Brasil, tá interessado, como é que funciona isso aqui? Ele falou assim, vocês são crossfitters? A gente falou assim, não. Ah, então vocês não podem treinar. A gente saiu xingando, cara. A gente falou, peraí, eu sou personal, sabe, a gente treina. A gente saiu xingando mais ainda o crossfit. Bosta de crossfit. A gente falou, é uma porcaria nesse negócio, os caras se acham, ainda por cima se acham, os alunos fazendo tudo errado. E aí, chegamos no Brasil, só que aí, um grande amigo do Vander, nosso colega lá da Riboc, o Tiaguinho, abriu a crossfit SP. Ah, o Tiaguinho, tá. E aí, o Vander falou, eu vou começar a treinar lá, Carlão, eu vou ver como é que é esse negócio aí. E aí, ele começou a treinar lá. E ao mesmo tempo, eu comecei a fazer na sala da Riboc, treinos do .com. Comecei a experimentar os movimentos e tal, e fazer. E aí, a gente ia se falando, ele falou, Carlão, o negócio é irado, eu tô adorando. O shape dele foi mudando, assim, radicalmente. Aí, eu falei, ah, eu quero fazer esse negócio também. Aí, eu tava namorando com a Marcela e falei, Celso, você vai fazer crossfit agora. Ela falou, é? Falei, é, a gente vai se matricular na Hangar. A gente se matriculou na Hangar. E eu morri de medo. Morria de medo. E morri de medo. De se machucar e tal? É, eu falei, eu sou muito competitiva. Normal, uma coisa nova que todo mundo só fala mal. Eu já sempre fui, né? Eu sou competitiva, vou acabar machucando. E, realmente, a primeira aula, eu fui pra morte. Nossa, minha hora. Não adianta o professor falar pra você de boa. Não, eu fui pra morte, minha menina. Vai ser foda, né? Você já treinava o quê? Muscula? Eu fazia funcional, né, com o Carlos. Na verdade, eu vim da musculação, fiz muito tempo, gostava mesmo. Era aquela marombeira, queria ser, tipo, ai, quero carro de paniquete. Medir as minhas coxas, né? Se você tivesse chegado um pouco antes, você ia ter visto a nossa outra convidada que ela era. Gabi, só me fala, o som dela tá bom, realmente? Que eu tô com pouco retorno. Tá bom. Ah, tá. Então, fechou. Eu fui pra São Paulo, eu já conheci o Carlão, ele foi meu personal e ele já não era mais nessa linha de... Maromba. Maromba. Então, eu tive que me adaptar. Então, eu conheci o burpee, conheci o deadlift, o kettlebell, tudo com ele antes do crossfit. Sim. Então, quando eu entrei no crossfit, eu já conhecia bastante, assim, os movimentos. Na verdade, minha primeira aula, isso é interessante falar, né, Carlos? O que você fez comigo. A minha primeira aula, gente, foi assim. O Carlos fez, olha, a gente vai ter uma aula hoje, era personal, você vai fazer esse treino. O treino, gente, era um open. Era um open, sabia? Eu fazia isso com meus alunos. E eu não sabia. Então, eu fiz, entendeu? Era aquele da caixa... Deadlift, box jump. Deadlift e push press. E push press, é. Push press. Dashholds overhead e box jump. É, mesmo. 13 pontos alguma coisa. Eu morri. Eu falei, o que que é isso, meu filho? Você fez crossfit. Você acaba de ter. Aí, eu falei assim, quer? Aí, ele, é, isso é crossfit. Ele, ó, a Samantha Briggs, que eu falei, ah, quem é essa, né? Tipo, eu não faço ideia. Fez tanto. Nossa, me senti tão ruim, mas tão mal. Você só se comparou com a... É, ele já chega e fala, você foi, cara. Não foi a sua primeira aula. Foi a minha primeira aula, sim. A segunda. Foi, sim. Foi, sim. Eu entendi que foi. É, ela marcou. E, engraçado, outra coisa. O funcional também, quando apareceu, a galera da Maromba falava mal também, né? Sim. Eu me lembro que eu dava aula de funcional na academia e os caras, esse aí, firula. E tinha muita firula mesmo no começo. Tinha. Lembra do Bozu? É, tudo no Bozu. Bozu, né? É, lá na Riboc, o criador do Bozu deu um curso lá pra gente. O Robert Bozu. Não, tô brincando. Eu não lembro o nome dele. Mas ele deu um curso. Aí, era tudo no Bozu. Flexão no Bozu, agachamento no Bozu. O que que adiantava? O abdominal no Bozu, o cara ficou rico, né? Vendeu o Bozu pra cacete. Mas aquilo lá, funcionou bem pra ele. Sim. Não, e o Bozu tem. Não, tem. Ele tem a sua, ele tem a sua validade, mas, entendeu? Pra pessoa que funcionou mais, foi pra ele que criou. É, com certeza. É, eu não entendo muito de treinamento em bases instáveis, assim. Eu não trabalho com isso. E depois que comecei no CrossFit, então... Menos ainda, né? Talvez, sei lá, pra reabilitar um aluno, num contexto mais assim. É, eu acho que é mais nesse sentido, né? Mas o que a gente acaba vendo na academia, o pessoal colocando, tentando fazer sobrecarre, força em cima do Bozu, né? É, o lance é isso, né? O Bozu, eu acho que ele tem a sua validade, é isso, negócio de bases instáveis, vai fazer alguma reabilitação, você vai fazer algum trabalho específico pra algum esporte que precisa muito, exato. ou o cara precisa ter muita estabilidade de tornozelo, blá, 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 etc. Mas o lance é a hipertrofia em cima do Bozu, né? É, você não tá nem hipertrofiando, nem... É. Bom, mas esquece o Bozu. Mas aí, retomando, você foi treinar na hangar? Isso, aí a gente foi treinar na hangar, e aí eu percebi o quanto que eu não tinha condicionamento físico. É, foda. É um baita choque, cara. Toda vez que tinha que correr... E pra você fazer os ginásticos? Você é grandão? Você já era grandão? De forte? Eu era mais magro, bem mais magro, quando eu comecei no crossfit. Ah, era mais magro? Era bem mais magro. Ganhei muita massa muscular no crossfit. Então, quando o pessoal pergunta se dá pra ganhar massa muscular, eu falo, eu sou um caso. Ganhei muita massa muscular no crossfit. Sem nunca treinar pra hipertrofia, porque desde que eu comecei a fazer crossfit, eu nunca mais treinei hipertrofia específica, eu nunca mais treinei na muscula, né? Então, é um baita de um... É um baita de um exemplo pra quem acha que vai ficar... Sim. Vai perder massa, né? Tem muito aluno que chega na academia e fala assim, ah, eu quero fazer cross. Mas eu quero fazer musculação três vezes por semana, porque eu não quero perder massa. Eu falo, puta, mano. Aí eu dá. Mas o... O que você perguntou? Que aí... Não, da trajetória mesmo. Que aí você começou a treinar. Daí como que você abriu o box, por exemplo? Ah, é não. Aí o Wander tava treinando na SP e eu tava treinando no Hangar. Em São Paulo tinha o que? A SP? Brasil, a SP. E aí o Marcel, que também era colega nosso lá da Ribó, que tava abrindo a ZN. A ZN. É verdade. E aí eu e o Wander, a gente trocando ideia, comeram um açaí, a gente falou assim, meu... Ele falou, ó, tem uma grana aí guardada. Eu tava vendo no apartamento, que a gente tava indo morar junto. Já a gente foi morar junto, assim, né? Aí eu falei, eu também tenho, meu. Vou abrir o box, acho que dá. Na época o dólar era bem mais barato, a gente importou todos os equipamentos e abriu a 7,9. Mas assim, naquela época tava começando a pipocar box em todo o lado. Vocês não tinham nenhum contato com o pessoal da Brasil? Ou tinham? Vocês treinavam na Hangar e não tinha muita ligação com a Brasil? É, com a Brasil não. Eu nunca treinei com o Joel, por exemplo. É uma outra linha, né? Porque quando o Lupa veio, tudo dele veio... Da Brasil. Da Brasil, né? É, desse braço. Eu sou, eu sou, vai, sou neto do Joel, né? O Thiago é filho do Joel. Mas você é filho da Hangar. É, eu sou filho do Luiz. Quem que era o dono da Hangar? Luiz. Que é o, que é o, que é o dono de lá ainda, né? É. Carequinha, mais magrinho, tá? Foclinhos, né? É. Ele mesmo é. A Hangar é um box super tradicional, vai super bem. Eu nunca fui lá, sabia? Eu nunca fui lá. Eu tô tentando lembrar se eu já fui. Eu acho que não. Não, eu nunca fui lá. É. E ele veio da natação, né, o Luiz? Então, a Hangar tinha uma pegada de esporte, assim, muito forte. Você nadava também, né? Eu nadei. Nadei na adolescência. Mas... Chegou a competir, se federava. Cheguei a competir, sim. Mas, é... Eu não tenho essa veia competitiva. Eu já percebi isso. É verdade isso, Marcelo? É verdade. É? Eu não tenho. Eu gosto do estilo de vida do esportivo. Eu gosto de praticar o esporte. Eu gosto de treinar. Às vezes eu gosto de me desafiar, por exemplo, no Open e tal. Mas, quando é pra competir mesmo, eu não tenho essa vontade, cara. Não é o meu negócio. Ela já é diferente. E aí, a gente começou a treinar no Hangar. O Vander tava treinando lá. A gente abriu a 7-9. Abrimos a 7-9. Eu acho, se eu não me engano, a 7-9 foi o 35º boxe do Brasil. Então, foi bem cedo. A Pinheiros tinha já? A Pinheiros... Vocês estavam numa briguinha de qual era o boxe que tinha surgido primeiro ali? Foi. E quem foi? A gente foi primeiro. A gente abriu primeiro. Você vai trazer o time. Vamos ver o que ele... Vamos ver o que ele faz. Não, eu lembro, cara. Quando a gente abriu... Novembro de 2013? Novembro de 2013. A gente ficou sabendo que ia ter um boxe em Pinheiros. Porque eu não sei quem foi que falou. Ele perguntou, onde vocês vão abrir o boxe? Ele falou assim, ah, lá na Pinheiros. Ele falou assim, ah, então você é sócio do japonês? Eu falei, não. Meu sócio não é japonês. Quem é esse japonês? E eu fui atrás. Eu lembro que eu mandei um e-mail pro Chimis. Eu falei assim, cara, onde é que você vai abrir? Porque a gente tá abrindo ali em Pinheiros e tal. E ele abriu lá em cima. Tipo... Abriu na Francisco Leitão. Francisco Leitão. Que era, sei lá, 10 quarteiros. É, já pega outra galera, né? Tipo... Não, outra galera total. Porque... É que antes, quando tinha muito pouco, talvez não. Talvez tivesse competição, né? Porque antes lá não tinha nenhum outro boxe. Mas a demanda era tão gigantesca. É, acho que é o contrário. Acho que tinha muita gente em pouco lugar. A demanda... Quando a gente abriu, eu fiz um business plan. Porque ninguém conhecia. Porque eu fiz faculdade de administração antes de fazer educação física, né? Então, cheguei pro Vanda e falei assim, ah, finalmente vou usar meus conhecimentos de administração. Vou fazer um business plan pra gente. O boxe. Aí eu fiz um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista. De número de alunos, né? E no otimista, a gente ia bater break-even em seis meses. Deu 40 dias e a gente tava batendo break-even. A gente abriu, começou a pular aluno pra dentro da academia. A aula inaugural, a gente abriu no Facebook. Nem pensava em usar Instagram pra vender nada na época. A gente fez um post no Facebook, um evento no Facebook, de uma aula inaugural de CrossFit. Em, sei lá, em uma hora lotou as 30 vagas. A gente abriu mais uma, lotou as 30 vagas. Então, no dia da nossa inauguração, a gente teve 60 alunos, sei lá, desses 60 anos. E qual era o perfil? Era a galera que já tinha feito? Não, todo mundo curioso. Todo mundo começando. Curioso. Não tem uma galera da Riboc, de academia, que tinha dado aula? Não. Não? Não. Eu lembro do pessoal do bairro. Pessoal do bairro. E muito curioso. E a galera entrou. E tem gente que tá com a gente desde o primeiro dia. É, desde o primeiro dia, com a obra e tudo, o pessoal ia ficava... Eu lembro é que o pessoal entrava e falava assim, o que vai ser aqui? Já tava... Já tava curioso mesmo, pra saber, né? O que era. Tinha a Alice mesmo que tá com a gente até hoje, né? Não, porque lá perto nem a academia tem, né? É, como é que vocês acharam esse lugar lá? Não, é o seguinte, a gente começou na Cunhagado, que é uma ruazinha menor, lá em Pinheiros. Pertinho de onde a gente tá hoje. É, eu também não sabia. Eu cheguei lá com o Vander, era bem pequenininho. Se você olhar as fotos lá no nosso Instagram, você vai ver. Era um corredorzinho, cabia uma barra assim, ó, e passava uma pessoa do lado. Vocês começaram com quantos hacks, quantas barras, se lembra? Cara, a gente começou com o mesmo número de barras que a gente tem hoje. A gente tem umas 35 barras. A gente comprou barra pra cacete. Só que o hack não, o hack era menor e a gente comprou o hack maior quando a gente mudou. Mas o resto, bola. As anilhas, durante os anos, foi trocando, foi quebrando tudo. Mas o que a gente comprou é um material. Rema a gente começou com 10 e agora a gente tem 12. Nossa, mas vocês começaram com o tamanho... É, porque a gente deu sorte que o dólar tava baixo. A gente tinha essa grana pra investir na época. Agora tá super fácil comprar um rema. Caralho! Caralho! Caratinho, né? 12 mil. 12 mil, 14 mil, mais ou menos, alguma coisa assim. Era a nossa época, acho que a gente pagou uns 6 mil. Metade do preço. Tudo importando direto. A gente conseguiu fazer uma importação. Foi demais. Porque o equipamento que a gente comprou também era de altíssima qualidade. Tá até hoje lá funcionando. Não, mas vocês fizeram um investimento bom, então, no começo. Apesar de ser um local pequeno, comprar 10 remos. Foi. 35 barcos. E como foi pra você? Porque venderam o AP... Venderam o AP de quem? Meio. Ah, tá. Meio. Eu fui morar na casa dela. Perguntei se ela tinha um cantinho pra mim lá e lá... E aí eu vendi o AP, comprei outro AP, que tava na planta. Então, tipo, dei entrada e tava pagando as parcelas. Então, sobrou uma grana pra eu investir. E aí a gente fez o box. Era você e o Vander? Só eu e o Vander. E eu acho, assim, que depois vieram vários outros boxes, né? E com sempre o head coach e o investidor atrás. Head coach e o investidor atrás. E eu falei pro Vander. Falei, cara, ainda bem que a gente não tem esse sistema no nosso box. É eu e você. Foi a nossa grana. O resultado é nosso. Porque o crossfit, o box de crossfit não é um baita negócio lucrativo, entendeu? Você não vai ganhar muitos mils. É um trabalho. Assim, você vai ganhar dinheiro pelo seu trabalho. Então, se você tiver um sócio investidor que tá querendo tirar aquela grana, a relação fica complicada. Eu vi vários boxes que não deu muito certo. Devem ter aguentado também. Teve muitos, né? Teve muitos. Deve muitos investidores aí. Na época, teve muita gente que entrou em contato com a gente pra abrir filial, pra abrir outros boxes. E é engraçado, porque eu sou super empolgado com algumas coisas e o Vander é mais pé no chão. Que segura. Então, a gente tem uma relação boa nesse sentido. Às vezes, eu tenho umas ideias malucas e ele fala, ah, não. E como são dois sócios, os dois têm poder de veto, né? Então, se eu não quero... É meio a meio mesmo entre vocês? Meio a meio. Meio a meio. Meio a meio.